O Especial Terceira Via está de volta e agora aqui no estúdio a gente recebe o nosso diretor-geral do Sistema Terceira Via, Fábio Paes. Seja bem-vindo, Fábio Paes. E aqui do meu lado temos a colunista e blogueira Priscila Vizerva. Obrigada. Nós vamos começar conversando com o Fábio, que faz parte dessa reportagem especial aqui do Jornal Terceira Via, do nosso clube, do nosso segundo caderno, Partiu Everest. É que o Fábio está partindo para o Everest no próximo dia 12, agora de fevereiro. Como é que vai ser essa experiência? Qual a sua expectativa, Fábio? Depois de vários anos de sonho, finalmente vai chegar. Semana que vem a gente está embarcando para essa aventura magnífica. Acho que vai dar tudo certo. Você tem esse sonho desde 2004? Desde 2004. Eu já tinha dado uma entrevista dizendo que eu estava querendo conhecer o Nepal. Meu sonho era pelo menos poder ver o Everest. Então, agora a gente está conseguindo realizar que a gente vai subir a própria montanha até o ponto mais alto possível, para quem não é profissional. Mais ou menos 6 mil metros de altitude. Isso fica a quantos metros ou quilômetros do topo? Metros, né? Não, na verdade são oito dias de subida. Então, assim, são muitos quilômetros. A gente caminha subindo em torno de 8 a 12 quilômetros todo dia. Seis a oito horas de caminhada, todo dia no frio, com dificuldade de oxigênio. Mas tudo recompensador, né? Pelo que a gente vai ver, pelo que a gente vai vivenciar lá. Você tem alguma experiência nesse sentido de fazer trekking em temperaturas baixas? Não, porque... Ele me sacanou esse jeito porque eu quase morri subindo Itaoca. E ele falou assim, não, mas isso é mole para mim. Para ele é, mas ele vai quase morrer subindo Itaoca. Mas o lance é a temperatura, né? Mas não tem aqui onde a gente possa fazer um treinamento para simular a situação que a gente vai enfrentar lá. É incomparável. É incomparável. Então, a gente tem que fazer o treinamento cardiovascular para ganhar capacidade respiratória, fortalecer as pernas porque vai ser muito trabalhada e torcer. Porque o famoso mal da montanha, a gente não consegue saber se vai dar em outro lugar a não ser na montanha. Então, a gente tem que estar lá para perceber. O ponto mais alto que eu fui de altitude foi em Cusco, no Peru, mais ou menos 4 mil metros de altitude. A gente sente muita dor de cabeça, pouco tonto, mas nada que impeça fazer a caminhada. Você tem um período para se adaptar, né? Você vai estar em Katmandu. Não, a gente não vai ter esse período. Mas eu li que você vai ficar três dias em Katmandu. Em Katmandu, dois mil e poucos metros de altitude. Não é tão alto. Mas esses três dias você tem uma missão também? Aí eu vou participar da missão chamada Meninas dos Olhos de Deus, que é do pastor Silvio. Ele está lá desde o ano 2000. Ele faz um trabalho incrível de resgate de crianças, de prostituição infantil. Três dias em Katmandu e depois... Três dias em Katmandu e depois a gente pega o avião para Lukla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo. E a gente começa a nossa subida. Vai você e um amigo, né? Eu e um amigo. Nós somos amigos há 40 anos. E a gente já fez um bocado de aventuras juntos. E é aquele que sobe com você direto? Não, aquele não. Aquele é o Léo. Porque quem acompanha o Fábio nas redes sociais, ele o tempo inteiro posta ele subindo com um amigo, quase matando o amigo. Já é o treino, né, Fábio? Porque ele já está acostumado. Agora ele posta bem, Léo. O perigo te desafia, te estimula? Por que o aeroporto é mais perigoso também? Porque ele está em um local muito alto e muito perigoso. Ele está entre um abismo e uma montanha. Corrente de vento. Então, assim, tem dias que não tem voo nenhum para esse local. Tem dias que o avião já saiu de Kachimandu para lá, mas não pode aterrissar por causa de questões climáticas. Então, assim, é o aeroporto mais perigoso do mundo, mas fazer o quê? É uma loucura saudável? Como é que você consegue? Sim, eu já fiz piores. Então, está tudo certo. A minha, você tem a pior. Mas a mais alta, o Everest tem quase 9 mil, né? É, 8 mil, 800 metros. Eu acho que o Fábio gosta de tudo que desafia. E como era um sonho, eu acho que, você vê que ele tem treinado. Assim, você sempre foi muito focado, exatamente. Estou focado, estou focado. Quanto tempo de preparo, né? Assim, de seis meses para cá, eu vim intensificando isso. Treinamento de quatro horas, três horas na areia, para tentar simular, né? Fortalecer mais as pernas. Você falou que vai até onde der, né? Isso, são mais ou menos 6 mil metros de altitude. Porque até onde pode ir o chamado camp base do Everest? É porque dali em diante, só profissional. Fabinistas, né? Fabinistas, com outro tipo de equipamento. Então, eu vou até onde uma pessoa como eu, um comum, você um dia pode querer ir. Todo mundo aqui pode querer ir. Querer, eu quero. Também adoro o trekking. Mas, assim, vai ser uma experiência fantástica, né? Mas, assim... Difícil é de pensar qual a próxima aventura, né? Você está indo num mês muito frio. Em fevereiro é o mês mais frio no hemisfério norte, né? É, é um agravante, né? É um agravante. Eu suporto. Temperatura de menos 15, menos 20. Quem é isso? É, mas eu estou indo graças a esse meu amigo, né? Porque ele só pode viajar nessa época. Segunda matéria até mais, até mais a segunda matéria. Não, mas aí, assim, quando você vai subindo cada vez mais, você tem temperaturas de menos 60 graus. Mas eu não vou até esse ponto, né? E no caminho vocês têm acampamento, hospedagem? São chamados lodges, né? Ou então tea house, espaços para você descansar, tomar um chá, uma sopa. E a estrutura é suficiente? Comida de astronauta. Eu espero que sim. Eu já penso na comida. A comida, assim, o que tiver eu como. Sopa! Eu sou acostumado a viajar. Cardápio asiático também, tipo escorpião, comidas. Eu, quando fui para a China, eu queria comer muito escorpião, queria muito para experimentar. Eu gosto de experimentar as coisas, né? Eu só não experimentei por causa do cheiro do mercado. Aquele cheiro de bicho podre, aquilo me enjoou. Mas se eu acho que estivesse na rua fritinho, eu comeria, entendeu? Então, de repente, posso ter essa oportunidade agora. Eu queria falar rapidamente, Fábio, que o nosso bloco, infelizmente, é pequeno, sobre a coluna da Priscila, que essa semana está no Jornal Terceira Via, com uma musa dela que eu aprendi, a Diana Lyons. Quem é a Diana Lyons? Por que você destacou essa estilista? Na verdade, eu não ia destacá-la, até porque eu, normalmente, na minha coluna, eu gosto de falar sobre vários assuntos. E gosto sempre de ter um social, de colocar pessoas de campus, ou pessoas que eu admiro e que... Acabou, acho que inspira outras pessoas também. E a Diana é uma pessoa que é uma mulher fora do padrão. Sabe, ela é altíssima, ela tem 1,84, ela não é uma pessoa que, se você olha, ela não tem olhos azuis, ela não, sabe, não está naquele mega padrão. Padrão, mas é uma referência para você. Não, mas... E ela traz isso dentro da moda, porque ela consegue se destacar, agora, na semana de alta costura de Paris. As produções dela, assim, estavam incríveis, tanto que eu ia colocar, inclusive a Silvia, que essa semana também está bombando, é a de campus, né? É a capa do ela. O máximo. Mas eu falei, não, cara, Silvia sempre está por aqui, porque sempre quando eu gosto de uma produção ou outra, eu gosto de destacar. Mas a Diana, ela trouxe esse olhar, meu, de estar fora do padrão. É uma coisa que me chamou a atenção nas fotos, foram os óculos enormes, assim, que normalmente as mulheres não gostam muito de usar óculos. E cabelo preso e estrutura enorme. Então, você vê que é uma pessoa diferente, super descolada, ela mistura as cores e sapatos. Tem muitas mulheres que não gostam de usar óculos. O que me chamou a atenção é que ela sempre faz uso de uma terceira peça, né? Muita sobreposição e ela começa as produções pelo sapato. Ah, é? Sempre pelo sapato. Engraçado isso ela fala. Então, assim, lógico, são looks, a maioria, em lugares frios, né? Então, aqui a gente não consegue copiar, mas você consegue tirar. Se inspirar. Se inspirar. Mistura de cores, de texturas. Você acha que se a Diana Lyons fosse para o Everest com o Fabio Pais? Ela ia ter calco alto. E roupa, ela usaria. Ah, com certeza, bem fashion. Ah, cara, com certeza ela iria com alguma cor. Ia ver um choque com a minha roupa, né? Com alguma cor, mas eu acho que o Fabio iria gostar. Porque o Fabio, ele tem essa pegada, ele sabe quando a pessoa se destaca, então ele iria gostar, eu acho. E roupa, você vai usar? Que tipo de... Assim, eu estou comprando tudo possível aqui, que tenha para o tempo lá, mas assim, o grosso eu tenho que alugar lá. Porque eu não tenho um tipo de roupa aqui, nenhum lugar nenhum. Eu tenho que alugar lá em Katmandu mesmo. Bótons, né? Alguns equipamentos vão ter que ser lá. Não, deve ser muito frio. Deve ser muito frio mesmo. Deve ser roupas, né? Você falou que você vai com um guia, né? Você já está em contato com esse guia? Ah, sim. Há seis meses a gente vem em contato com ele. Mas ele é de lá? Ele é um Sherpa de lá. O Sherpa é um nativo, que eles estão acostumados a subir isso, subir várias vezes no mês. Levando pessoas. Levando peso de 60 a 100 quilos nas costas. E quanto tempo, Fábio, para programar uma... Assim, só uma... Então, assim, eu venho pensando nisso há dois anos. Mas há seis meses. Nós fechamos a viagem em junho. Seis meses não, agora já tem mais. Então, mais ou menos isso é um tempo de preparação, de conhecer, estudar muito, fechar e partir para o treinamento. Partir para o treinamento. Você tem treinado todos os dias? Todos os dias. Não, todos os dias treino, todos os dias. Já emagreci e a expectativa de emagrecer é até mais lá. Média de 7 quilos que um homem emagrece uma caminhada dessa. A matéria da Uli Marques está muito legal. Quem quiser mais informação, dá uma conferida. Ela está no Jornal Impresso dessa semana e também vai para o nosso site. Eu queria... Só temos um minutinho para a gente se despedir. Priscila, destaca para a gente essa semana o que você gostaria de falar em relação à sua coluna. E sempre tem a minha dermatologista, que é a Paula Mascicano, que está sempre presente. Essa semana ela falou sobre como a maquiagem durar com esse calor que tem feito esse verão. Assim, um sol para cada um. Nossa, eu preciso ler e saber disso. Então, acho importante estar dando uma lida. E essa mulher aqui, que realmente é uma mulher que mesmo que a pessoa não se identifique na beleza... Eu achei ela muito interessante. É uma pessoa muito interessante. Da pessoa que está pesquisando. Graças a você, eu morro menos ignorante hoje. Até parece. Eu não sabia quem era a Janelaya. Inclusive, seus óculos estão lindos. Obrigado. Combinando com a sua cabeça. Eu morro menos tolo. Agora eu sei quem é a Janelaya. Eu pergunto o que eu não deixo de fazer. Não posso deixar de fazer. Eu quero saber se você já está preparando a próxima coluna. Já. Semana que vem tem vários conteúdos. Aquela misturinha. Vai adiantar para a gente. Curiosa. É segredo. Tudo meu. Nunca que eu vou conseguir arrancar uma novidade de vocês. Não, vai ter beleza. Vai ter muita coisa bacana. Estamos aguardando, então. Priscila Bezerra, te agradeço muito. Obrigada mais uma vez. Sua presença aqui. Sucesso sempre. Fábio, boa viagem, sucesso. Coragem. Coragem. Já tem mais coisas. Se eu chegar inteiro, eu volto para dar o testemunho. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente agradece muito a sua participação. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Terceira Viva ficando por aqui. Agradecemos a participação de cada um. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.